Música Paz e bem, estamos no segundo domingo do Advento. Seja muito bem-vindo a mais esse encontro de reflexão e oração. Vamos fazer a nossa oração do dia. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, possamos participar da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Este segundo domingo do Advento tem como tema central a conversão. Por isso, vamos ouvir esta passagem do Evangelho que nos convida à conversão. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 5 e 6. Este Evangelho de hoje, neste segundo domingo do Advento, nos convida à conversão, a preparar os caminhos do Senhor, a endireitar as suas veredas. O que significa? Significa olhar para dentro do nosso coração e perceber o que há de excesso, retirar os excessos. Perceber o que ainda falta para que nos aproximemos do verdadeiro sentido do Advento, para que nos aproximemos do verdadeiro sentido do Natal, do menino Jesus que vem. Esse é o tempo propício para a conversão, para a mudança de vida, para esta preparação interior. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, que aproveite esse momento. Não é tempo somente de compras, de limpeza da casa, de faxina doméstica. É tempo de conversão, de limpeza interior, de adquirir os bens espirituais necessários para que possamos oferecer ao grande aniversariante do dia 25 de dezembro, para que possamos oferecer os melhores presentes para o Senhor que vem. Por isso, aproveite esse tempo propício para uma boa revisão de vida, uma boa confissão, um retorno ao Senhor, tempo de conversão. Vamos fazer agora a nossa oração deste segundo domingo do Advento. Senhor meu Deus, teu Filho há de vir nas próximas semanas. Que meu coração seja como terra boa para recebê-lo. Que cada momento destes próximos dias sirva para que eu possa refletir sobre a minha vida e o meu ser. Onde tantos acham que precisam só de coisas materiais que eu possa levar o alimento espiritual. Onde tantos buscam só o ter, que eu possa mostrar o quanto vale o ser. Mostrar que o Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas a vinda do Salvador que está acima de todo e qualquer comércio desenfreado. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus para este segundo domingo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora do Advento, de São Frei Galvão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém. Amém.